Torcida tricolor, vocês acreditam que, após a conquista da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil, o São Paulo já deve ser considerado um protagonista do futebol brasileiro? Apesar de uma parte da mídia ainda não reconhecer isso, eu gostaria de destacar que mesmo em fases difíceis, o São Paulo sempre foi um protagonista. O clube, no mínimo, sempre representou um desafio para os demais times. É importante lembrar que o São Paulo foi um dos poucos times que não foi derrotado pelo famoso Flamengo de 2019, treinado por Jorge Jesus. Mesmo com um elenco considerado fraco, o São Paulo chegou às semifinais da Libertadores em 2014 ou 2015, disputando o título brasileiro com o Cruzeiro na mesma época. Times comandados por Diniz e Aguirre chegaram a liderar o Brasileirão em diversas rodadas. Na temporada passada, o São Paulo superou equipes tidas como favoritas pela mídia, como Flamengo, Corinthians e Palmeiras, treinado pelo prestigiado Abel Ferreira. O São Paulo não apenas desbancou esses times, mas também demonstrou uma evolução tática sob o comando de Fernando Diniz e, posteriormente, de Hernan Crespo. O estilo de jogo implementado por Crespo, com uma marcação mais intensa no meio-campo e uma postura de ataque rápido após recuperar a bola, trouxe resultados positivos. O São Paulo não apenas defende bem, mas também tem sido eficaz no contra-ataque, com jogadores como Rigoni, Edri e Luciano sendo peças fundamentais nesse sistema. É importante ressaltar que, mesmo com as oscilações de alguns jogadores, como Luciano, o São Paulo está mais forte este ano em comparação com o anterior. As ausências de Patrick, Reinaldo e Igor Gomes, que eram considerados peças-chave, não foram tão sentidas como se esperava. O time está mais equilibrado e com um potencial maior para enfrentar os desafios da temporada. Agora, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Não esqueçam de deixar seus comentários e likes, além de se inscreverem no canal. Que todos tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo. Obrigado pela audiência! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! E aí